Abalei do Alentejo, deixei a terra queivada, para o ano quando eu voltar, quero a ver semeada. Abalei do Alentejo, para o Seixalta, e por ser valhado, continuamos com a esperança, de um dia poder voltar. De um dia poder voltar. É isso o nosso desejo, para o Seixal trabalhar, Apalei o alentejo. Doente fui para o trabalho, Quis trabalhar mas não pude, Cantando pedi a Deus, Que me mandasse saúde. Apalei o alentejo, Para o Seixal trabalhar, Continuamos com a esperança, Donde ia poder voltar? Donde ia poder voltar? É isso o nosso desejo, para o Seixal trabalhar, Que me mandasse de dar.